A Caixa lançou nesta terça-feira o Caixa para Elas. A iniciativa apresenta produtos e serviços adequados às necessidades das mulheres, além de um atendimento acolhedor. O presidente Jair Bolsonaro participou do lançamento do projeto. O programa Caixa para Elas tem como objetivo orientar sobre medidas voltadas à proteção das mulheres e acolhimento daquelas que estão passando por situações de violência. A iniciativa também busca promover educação financeira para o empreendedorismo, ofertando produtos e serviços bancários destinados ao público feminino. O lançamento do programa foi feito em São Paulo pela presidente da Caixa, Daniela Marques. A gente vai ver quais são as demandas das mulheres e esse é um pouco do foco e do acolhimento que a gente quer dar. Isso passa desde a informação à prevenção até por crédito, cartões, maquininhas. Até o fim do ano, 4 mil agências da Caixa em todo o país passarão a ter espaços dedicados às mulheres e 8 mil funcionários capacitados para atendê-las. No evento, a integrante do Instituto Liberta de Combate ao Abuso Sexual Infantil contou a própria experiência de abuso que sofreu na infância e a necessidade de se falar sobre o assunto. Eu, vocês todos aqui, nós somos líderes. Nós somos agentes de mudança aqui no Brasil. A gente precisa de uma mudança de mentalidade e isso é urgente. Eu faço parte dessa estatística que a Lívia compartilhou que 60% das crianças abusadas sexualmente são crianças menores de 13 anos.